Bom pessoal, vamos continuar nossa série de vídeos aqui, estamos gravando vários vídeos de uma vez, né André? Hoje o dia está bem longo. Vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar do Beluga XL, que a galera estranhou quando a gente postou a matéria. Um avião tão grande, tão diferente, tão bizarro, né? Também as dimensões dele. Mas ele tem uma utilidade muito legal e a gente vai dizer nesse vídeo. Acompanhe. Bom pessoal, recentemente a Airbus colocou o primeiro Beluga XL em condições operacionais, transportando componentes, porque realmente ele é feito para isso, pessoal. Ele é um avião especial e há muito tempo a gente tem o Super Guppy, né? Que é do bastante tempo atrás. Temos outros aviões como o Dreamlift e temos o próprio Beluga, só que é a geração anterior, que são aviões especiais, né? Que as fabricantes de aviões fazem para uso próprio, literalmente. Esse é um avião baseado em um avião comercial, o Beluga XL. Ele é baseado em um A330 da geração 200, né? Ele é na versão de carga do A330. Só que ele tem muitas e extensas alterações em relação ao avião normal. A única coisa que tem ali é a base do A330. O Beluga, ele é um avião grande, sim. Parece que ele não é grande, mas ele tem aí mais de 60 metros de asa, mais de 63 metros de comprimento. Aquele compartimento gigante de carga, que é o que deixa ele meio bizarro, tem mais ou menos 9 metros ali de largura. Então, a Airbus usa muito isso para transportar asa dos aviões, os estabilizadores horizontais, verticais e até mesmo fuselagem dos aviões, como a gente pode ver nesses vídeos que o nosso editor de vídeo colocou para a gente assistir agora. Esse Beluga é tão grande, pessoal, que a gente tem outro avião grande aqui para citar, que é o A350 da Airbus. E o próprio A350 já é grande, e as asas dele são grandes. É um avião com mais de 60 metros de envergadura. Porém, o Beluga consegue transportar duas asas do A350 tranquilamente no seu interior. E essa é para quê, basicamente? Ele transporta entre várias unidades que a Airbus tem de construção de componentes e de montagem final. Podemos citar que a Airbus tem uma unidade de construção de componentes em Bremen, tem uma unidade de construção de componentes no Reino Unido, tem Bremen na Alemanha, tá, pessoal? Tem outra unidade de construção final de aviões, né, que faz a junção de todas as peças, de asa, de fuselagem. Em Hamburgo tem outra em Toulouse e também tem outra na China e tem outra nos Estados Unidos. Porém, o Beluga não voa até a China e os Estados Unidos porque o alcance dele é de somente 4 mil quilômetros. Ou seja, ele é um avião feito especificamente para agilizar o transporte de componentes de grande porte, que teriam dificuldades enormes de ser transportados por vias normais, como trens, e eles são transportados por aviões. Tirando esse formato bizarro, pessoal, e também as várias diferenças de design que ele tem em relação ao A330, de resto a gente encontra praticamente as mesmas coisas que temos em um avião normal A330. Como o cockpit dele, que é bem parecido, temos também o sistema de trem de pouso, que não é um avião para levar um peso muito grande, é mais para levar volume mesmo. A maior parte de uma fuselagem vocês sabem que é ar, não é literalmente o peso dela. E os motores são mesmo do A330, só que da geração antiga, não é a geração do Nel. Então é isso, pessoal. Um rápido e bom vídeo aqui sobre curiosidades da aviação, como esse avião gigante Beluga. Ao todo, a Airbus vai colocar seis aviões desses para transportar peças entre diversas bases da empresa no futuro. E vai aposentar a geração antiga de cinco aviões Beluga, que pelo menos algum aí deve ir para algum museu ali na França. Tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até mais.